Estudo igual em espanhol e não conseguem entender muito porque ele fala, 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 fala rápido Tem o Lúcio aí, ó, o brabo Galera, estamos aqui na Praia Grande, tá saudade de mim, né? Tem muita gente aí reclamando, reclamando mesmo, falando, Pedro, cadê os vídeos do YouTube? Tá aqui, miséria, estamos aqui, estamos juntos Estamos juntos aqui, ó, fazendo vídeo pro YouTube Passou um período sabático aí, né, sem vídeos novos e estamos retornando com tudo Vídeos voltando e é isso, a gente está indo agora em direção ao décimo dos pescadores Pra quem não sabe, o DEC dos Pescadores fica aqui na Praia Grande Galera, quer tirar foto no DEC? Hoje a gente veio num dia não tão bonito, né, Lúcio? Não, tá ali em água, tá ali em água, só que tá faltando sol É, Lúcio falou isso, que a água tá bonita, só que tá faltando sol É porque o que acontece, galera? Pra cá o tempo tá feião, ó Só que pro lado de lá tá bonito Cara, eu acho que não Já choveu mais cedo, né? Um pouquinho mais cedo choveu Ontem tava feio, feio É Ó, aqui é a passada do caminho do sol Tem um restaurante de sol na cozinha, a gente sempre indica aqui, ó Nessa pousada aqui Aí, aqui, galera, ó Estamos subindo em direção ao DEC, a Praia Grande O dia hoje não tá tão legal Tá meio zoado, né? Bota esse tempo doido aí, ó Tá vendo? O tempo aqui A temperatura tá legal É, a temperatura tá boa O tempo aqui tá meio zoado, né? A temporada das balias já acabou Já foi Aqui na frente, o Betiba A água tá bonita mesmo Só que tá faltando sol Pra cá tava mais limpo Pra esse lado aqui da Praia dos Anjos Aqui, ó Olha o céu aqui em cima, ó Ele tá meio limpo, ó Essas nuvens aqui na Praia Grande Que estão Estão vindo aqui pra Acabar com o rolê Pra destruir o rolê, né? Aí, quando o sol sai, ó Chega clarinho Olha lá no DEC dos fechadores A água tá linda lá, cara Olha no DEC, olha lá Quando eu chego lá na frente O sol sai, ó Chega clarinho a água, Lúcio Realmente, Lúcio falou que a água tava clara Eu não acreditei, não levei fé, não A água tá boa Pô, Lúcio tá o quê? Tá todo de Partiu Arraial, né, Lúcio? Tá com um corta-vento, Partiu Arraial E com o boné Partiu Arraial O boné novo O boné novo da... Aquele vir aqui de frente O boné novo Turquisa da Partiu Arraial A camisa também, essa aí, chevelha também A camisa da baleia Que cueca da Partiu Arraial Ó, tá vendo? A água tá ficando clarinho, ó Olha que água linda ali Ó o DEC lá, ó, paradinho, ó Tá no DEC? É, não tem ninguém na praia, hein Não tem ninguém na praia Ó A praia tá linda, cara Vou passar o Lago Vou passar o Lago Vou passar o Lago Vou passar o Lago As crianças A praia tá linda Vamos lá, chego lá no DEC E é isso aí, galera Andando aqui pela Praia Grande Eu falei algumas vezes pra vocês Sobre essa área aqui, ó Tem muita gente que segue a gente aí na rede social E não sabe o que é isso Essa canaleta aqui de cimento, ó A concreta Isso aqui era de uma empresa estatal Chamada Alcalis Era uma estatal brasileira Ela começou na época do regime militar E ela foi desativada em 2006 Ela faliu em 2006 E toda essa área aqui Era uma área de captação de água A água, essa parte aqui, ó É um quadrado, entendeu? É um quadradão oco no meio No meio dele é Vocês vão ver alguma placa ali que caiu? No meio dele é oco E... Aquela área toda lá, ó Aquele prédio abandonado Onde chamam de janela do paraíso Aquela área lá Era uma área de operação Tinha uns painéis lá Onde os operadores Trabalhavam nas máquinas Sugando a água Dali de baixo do corredor Chamado bomba A água subia Entrava naquela cisterna grandona Aquele retângulo ali E ela vinha Por essa direção aqui, ó Por essa canaleta E ia até Lá embaixo Lá embaixo Onde tem a área fabril Aquelas chaminés lá embaixo Lá A água ia ter lá Para resfriar caldeiras Da empresa Porque quem sabe Quem acompanha a Rael Já há algum tempo Sabe que A Rael tem água muito fria, né? Principalmente aqui na Praia Grande A água da Praia Grande É um pouco engelada Então Por conta dessa situação É... Eles usavam água da Praia Grande Para resfriar as caldeiras lá A Álcoolis Ela foi construída Na época do regime Né? Logo após a Segunda Guerra Começou A construção da Álcoolis E... Ela durou até 2006 Era a força motriz Da economia da cidade Era o que gerava emprego Na cidade A Rael não era Uma cidade turística Voltada para o turismo A Rael era uma cidade turística Porque sempre teve Essas praias maravilhosas E lindas Foi sempre Esse lugar maravilhoso Só que não era Uma cidade voltada para isso As pessoas que moravam aqui Não tinham essa consciência É... Eu vou usar a palavra Consciência Porque Junto com o turismo Num lugar lindo como esse Tem que ter Um monte de outras coisas Né? Um cuidado especial Com a natureza O equilíbrio, né? De você poder explorar Utilizar e cuidar Ao mesmo tempo A gente não tinha isso Ninguém tinha A gente não sabia Como fazer E aos poucos A gente conseguiu Acertando E tá acertando E tá indo muito bem Graças a Deus E a gente vai crescer mais A Rael tá crescendo muito A Rael tem muito pra crescer E tá ficando muito legal Show! Esse caminho aqui Por enquanto Não passa por reforma Mas logo logo Tenho certeza que a prefeitura E os órgãos competentes Não sei se é só a prefeitura Vão fazer alguma coisa Pra criar um caminho Mais seguro Porque isso aqui Tá desmoronando Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo aqui que É oco Eu vou descer a câmera Pra vocês verem É oco É oco É oco por dentro Viu aí? Então a água passava Por aqui com tudo E ia lá pra Pras caldeiras Ela passava aqui Ela era sugada lá embaixo Entrava aqui Passava E ia embora Até lá embaixo Tem uma galera também Que tá fazendo rapel aqui Eles deram uma reforçada Nessas colunas aqui Fazendo um reforço De concreto aqui Fizendo uma base maneira É isso Água clarinha Então E aí A gente tá chegando No deck dos pescadores Aquela área ali Ela sempre foi de pesca Ali não mora ninguém Naquelas casas Aquelas casas ali São de pescadores É chamada de paiol Paiol é um termo militar O pessoal da marinha que usa É o local onde eles guardam Os mantimentos E aqui é a mesma coisa O paiol É onde eles guardam Os mantimentos de pesca Os instrumentos Linha Anzol Tudo isso Essas casinhas aí São pra isso Mas ninguém mora aí não E toda essa área Como eu falei com vocês Roubou a parte dela É uma área Da Alcalis Da Companhia Nacional de Alcalis Que era estatal Que foi privatizada Parcialmente privatizada Houve um rolo aí Que eu não sei O que aconteceu Mas que A União ainda tá tentando Retomar essa parte Aqui das terras Toda essa área aqui Por isso que não tem como Reformar ainda Entendeu galera Toda essa área Acho que é lindo É né É lindão Essa parte toda Natureza de morro A vegetação É muito linda O deck dos pescadores Tá clarinho Ó o lixo O lixo O lixo Ali o lixo ali Caraca Luciano é muito bobo Né cara É que a gente tá falando Agora do lixo agora Galera Tá dando um BO danado Lá no Instagram Que eu botei um vídeo Pedindo pra que as pessoas Quando venham pra Arraial Levem seu lixo Saiam da praia Levando lixo Da praia E aí tem gente que tá Falando Eu não sou gari Não E tal Eita cara Vai tá dando um BO danado Os próprios Internautas estão me defendendo Os haters né Me atacando E outros me defendendo Lá Ali tá a tartaruga ali Pertinho do lixo Uma pena Mas o que a gente pede Só é pra que você Você não precisa fazer nada Nada disso não Sai catando lixo pela praia Não é isso não Só que você pega O seu lixo E leva de volta Só isso E é o suficiente né É o suficiente Com isso aí tá ótimo Se todo mundo faz Se você puder fazer Um pouquinho a mais E levar o seu E de repente encontrar Algum outro no caminho Puder levar o outro também Também Show de bola Pô aí é legal Mas assim É porque é criticar Porque o governo não faz Porque fulano não faz Não vai adiantar de nada Já conheço esse filme Não vai adiantar de nada O que a gente tem que fazer É a gente mesmo É a gente por a gente Aí a gente vai lá Tira Limpa a praia né Quem pode fazer E é isso Vambora Vamos nessa Pois sim Põe uma sacola aí Quando você sai da praia Tem lixo aí Tem pra botar o lixo Pra chegar ali É verdade Não precisa levar pra casa Tem lixo lá fora Aí na rua Tem mesmo E essa semana Ventou pra caramba Aqui em Arraial Ventou muito Qualquer lixo que tinha Na lixeira Assim Papel Plástico Voava Que era muito vento Provavelmente Esse lixo que tá na água É isso aí Olha aí Com dois tantoros É uma grandona É uma pequena Gigante mesmo Olha lá Grandona Aí gente Sendo aqui Aqui por cima Indo lá pra cima Continua lá Aquela parte iluminante A gente tem Pra avistamento das baleias Também E toda essa construção Foi o que eu falei Com vocês Era a parte Da cisterna Da Alcalis A estrutura do deck Como é que é Quem não conhece ainda Tem toda essa área Aqui E é legal Porque aqui A gente faz as fotos Da trilha 1 Da aqui dos pescadores Sempre tem um Passarinho aí Sempre tem um pousado ali É legal chegar ali Pra tirar foto Bem legal mesmo O tempo tá nublado Vai melhorar Tá vendo aqui Tá começando a melhorar A partir de amanhã Já vai entrar um vento forte A partir de quarta-feira Que é o vento leste Aí o vento sopra de cá Vai levar tudo aqui embora Tudo pra lá Tudo de volta Aí todo esse tempo aí Fica feio O passeio de barco Vai ser cancelado Porque o vento forte O passeio de barco É cancelado É só se mudar a previsão Entendeu Mas por enquanto A previsão é essa Vamos lá pra se uma vaquinha Faz um pix aí galera Pelo amor de Deus Gente olha só Estamos filmando aqui Tá tudo certo né Tudo junto aí Todo mundo junto Ficar com saudade né É só um videozinho Pra poder a galera Ver que a gente tá De novo na ativa Tamo junto Mostrando a Rayal hoje Né Doidão Ontem tava um dia lindo Hoje Tem que mostrar O dia que tá cinza Tem que mostrar A Rayal Até um dia cinza Você vê O vídeo que tá top Chega E tá nublado A água não tá taninhando Mas isso acontece A natureza também Acontece Mas dá pra ver que hoje É Tá legal né A água tá bonita Mesmo com o tempo fechado A água tá lindona Tá bonita né Show Bom galera Então é isso Muito obrigado Do Churubio aí Alguma coisa mais Pra falar aí pra galera Estamos juntos Quando você quiser A gente tá aqui Esperando Para a gente que fala espanhol aí também Temos as duas Espanhol Português São mais que bem-vindos A conhecer a Rayal A conhecer o passeio de barco O passeio de quatriz Na verdade Se los recomendo Muito Siempre se los digo E qualquer dúvida que tengan Eu se las puedo solucionar aí Um pouquinho Se tem alguma dúvida Ou algo Em espanhol Se não conseguem entender Muito Porque este Habla 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 Rápido Então Nada É isso Los que tengan Alguna dúvida Podem hablarnos tranquilos Que se nos solucionaremos Show de bola Tamo junto Até a próxima Arraial nublado Partiu Arraial Partiu Arraial Hoje nublado Valeu Um abraço Gente, tamo junto Fui Valeu Pode ser Mas fala aí Calma aí Pra cá é melhor Fica assim Aí fica melhor Aí tá bom Tá bom Tá bom Bueno gente Acá Luciano Tamo con Pedro Son Partiu Arraial Bueno gente Les voy a dejar acá abajo Si tienen alguna duda Les voy a dejar un link En español Van a tener varios vídeos aí Que les puedo llegar A solucionar algo